Prontinho gente bonita, graça e paz, estamos na base de gente bonita, são 12 horas e 10 minutos Aquela voltinha aqui para registrar o movimento, hoje sábado, hoje não teve vídeo da feira É, hoje a gente estava num corre-corre mais cedo gente bonita Nós fomos a Praia da Paixão fazer um trabalho lá na congregação, juntamente com o irmão Roberto Fazer umas instalações lá de um data show, beleza? Para facilitar o trabalho ali na congregação E agora nós vamos ali no centro da cidade Vamos passar aqui pela beira da praia, né? Para ver o movimento Aí do lado está ela, bonita como sempre Mudinha como sempre E eu ainda sem os óculos, beleza? Semana que vem, se Deus quiser Já vamos estar aqui com os óculos funcionando direitinho Tá bom gente bonita? Para longe, sem problema nenhum O negócio é com aqui, na palma da mão, beleza? Para as leituras Tá certo? Então é isso, vamos Aqui tá Abraço aí para o Celso É Celso, estamos chegando aqui na L2 A3 já ficou para trás Aqui é a L2 Aquela que tem o desmanche Não, o desmanche é naquela de lá O ferro velho Ali do Caju do Mato Vamos passar ali de frente a cabana da Alda E ver e seguir para o centro da cidade Beleza? Ficou um vídeozinho curtinho Vamos até a ponte Saída da cidade Beleza gente? Um abraço aí para Oraildes É, o Job Ferreira Amarildo Eita, eu tenho que abastecer Abastei lá naquele posto lá da Guaratiba E a cor da gasolina lá Então é isso gente, bonita Mas vamos seguindo aqui em frente Aqui é, saiu da L1 E, aliás é a L1B essa daqui da frente Eu aprendi com o Márcio Almeida Que essa daqui é a L1B Eu não sabia que tinha Eu achava que na divisão aqui da A Lagoa Nessa divisão aqui da Lagoa Pequena Já Deixa eu mudar aqui o percurso Que vai até ali adiante Onde tem a pousada do Isma Esqueci aqui Então é isso Aqui já é Aqui já é Novo Prado Isso aqui é Fica na Novo Prado E esse ano o Márcio Deu uma Uma trégua ainda Deu mais uma chance Para esse povo ficar aqui Não sei como vai ser Em 2024 Porque o Ano passado né Aqui desse lado de cá O Márcio Comeu mais Teve lugares Que foram mais de 5 metros Mais de 10 metros Né Aqui desse lado Aqui o que segurou Foi um reforço Que eles fizeram ali Com madeira E pedra Mas não fizeram Nem todos Conseguiram fazer Né Por exemplo Aqui não conseguiu fazer Esse morador aqui E a água entrou muito Na terra dele Mais de 10 metros Significa que também Vai causar prejuízo Para os outros Porque ela Vai virar uma espécie De ilha No terreno né Olha o mar Tá bonito Eee Nequinha Tá bonito demais Gente bonita Viu Olha Olha que coisa Mais linda Que coisa tão bela Tá bonito demais A maré tá subindo agora De manhã nós passamos Mas já tem gente na água lá Que coisa boa Eita Coisa boa Tudo continua Bonito, gente bonita A beleza Aqui é contínua A senhora tá sentadinha ali Fazendo a leitura de um livro E o povo tá chegando Pra cá Tem um picado de gente aqui Tem gente bonita aqui do lado O povo veio Baixa temporada Baixa o preço Não baixa muito não Não baixa muito não Tudo fica acima de 2 reais Vendendo ali o 01 Ano 2014 Pessoal tá Aí gente Que bonita Pra você Que veio O pessoal só mudou as cabanas Do lugar E a vida continua Praia do lado de cá Hotéis Do outro lado aqui Pra quem Gosta Então é isso Beleza? A gente vai seguir agora Lá para a ponte E finaliza o vídeo ali Mostrando Aqui a nossa trajetória Pra você Beleza? Então é isso Gente bonita Olha O vídeo ficou um pouquinho longo Mas nós vamos Nós vamos Nós vamos Dar aquela circulada aqui Pelo centro da cidade Pra mostrar pra você A calmaria Desse lugar Continua lindo Continua bonito Um pouco vazio Mas olha A vida é assim Feita de altos e baixos Sobe e desce Porque quando até o coração Quando paralisa Fica retinho demais É porque o camarada Já morreu Tá bom? Então é isso Nós vamos Dar aquela circulada aqui E vamos gravar Até chegar ali Na ponte do Pradinho De açúcar Tá certo gente? Então é isso Vamos deixar um abraço Aí pra Lutete É Pra o Joab Para o Jailto Videodrones Beleza? Daqui a pouco A gente retorna E é isso Vamos de mais abraços Um abraço aí Pra Raquel Góis Tem aí também O Dalvan Bispo Santana Lá em São Paulo Foi lá de Floresta Azul também Pois é Que coisa boa Relembrar aí A nossa história Um abraço também Pra Washington Aquele abraço Também pro senhor Vindo Nós estamos aqui No Pradinho de Açúcar Vamos ver se dessa vez A gente tomou café Quentinho Com a Eliane Souza Nós tomamos Sorvete E açaí Tava muito quente Aqui No Pradinho de Açúcar Tá certo? Aquele abraço Também Mandando um abraço Também aí Pra Carla Austin É Hudson Silva O senhor Heleno Essa gente bonita Que nos acompanha No canal Tá bom? Essa aqui é a Rua Nadere Nós vamos Até o final Entrar na pracinha E fazer ali Direto já Pra finalizar ali Na ponte Na nossa ponte estreita Valeu gente? Então é isso Mais abraço aí Também aí Pra esse povo Que nos acompanha Jurandir Sertório É Neide Fonseca Do Sertório Né Ri Martins O Alex Também Rapaz Alex aniversariando Hoje Alex aniversariando Hoje Mas tem Marciano Fazendo aniversário Esse mês Jesus Cristo Que bom Então é isso Vamos fazer o retorno aqui E seguir Direto ali Pra ponte Do Prado E finalizar esse vídeo Por aqui Tá bom gente? Bonito Olha Vamos ver aí Tá Calosão aqui ainda O verão Continua Firme aqui O verão Tá fazendo hora extra Então é isso Vai mais abraço Pra Vida Alegria Rai Leal É esse povo aí Que nos acompanha aí Tá bom gente? Vanusa Dias Vanusa Pereira É Tem o Marcos França Que está viajando Pra São Paulo Aquele abraço Cheio do coração E é isso gente Esse é o nosso Pradinho De açúcar Como diz Edivan Paradinho De açúcar É Mas é isso aí Tudo bonito por aqui Tá bom gente? Então é isso Vida que segue E Siga meus bons Como diz o Charly Então é isso Vamos ver O movimento aqui Também diminuiu bastante Pra você que está chegando É a entrada Pra nós que estamos saindo aqui Agora Nós estamos indo ali Até Pegar ali aquele fluxo Ali na ponte Mas olha só Já de novo Dizendo a vocês Que estamos com saudades Que vocês Possam retornar Logo logo Teremos mais Festijos Por aqui Tá bom gente? E é isso Mas o verão Continua viu? O verão Continua por aqui Então é isso Tchau tchau Gente bonita Aqui é A ponte Que estreita Que semana O pessoal Teve que retornar Né? Passou a metade ali Teve que retornar Porque Olha o caminhão Como que está torto Olha o caminhão Como que está Andando atravessado É Parafuso de centro Aí foi Sal Como diz o povo Entrou outro lá Então é essa dificuldade Gente Mas Durante a semana Nesse período É só ter um pouquinho Assim De paciência E a gente Vai É Conseguindo Né? Conseguindo passar No verão Durante o verão E durante a Qualquer evento Assim mais Concorrido Que aumenta a população Aqui O tráfego Aí eles colocam Aquele Para e siga Né? Com rádio Nas cabeceiras Das pontes Para poder É Se não Ficar passando Todo mundo Só de um lado Beleza? Fora isso É tudo de boa Então você já conhece Isso aqui Vou estar desligando E na próxima Como agora mesmo O caminhão vem Devagarzinho Ali E vem uma filona Lá Enquanto não passar Todo mundo A gente não pode Passar para lá Infelizmente Ou felizmente É assim Né? Tá bom? Então fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo